Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro módulo do MOOC Hour of Code. Neste terceiro módulo, o desafio é trabalhar com inteligência artificial. Haveria muito que poderia ser explorado com o conceito de inteligência artificial na educação, a começar pelo potencial da IA para nos ajudar a melhorar as aprendizagens dos alunos, até ao estudar as implicações e enviesamentos dos algoritmos na nossa vida. No entanto, aqui escolhemos ser criativos. O nosso desafio Hour of Code este ano, com inteligência artificial, é perceber que estes algoritmos nos potenciam a criatividade, que nos permitem ir mais longe em termos criativos. Ou seja, usar a IA como pincel digital. E com isso, ajudar o nosso alunos a refletir nos potenciais e perigos desta tecnologia. Os robôs e os algoritmos não substituem os humanos, muito pelo contrário, podem potenciar as nossas capacidades e levá-las ainda mais longe. Ah, eu não resisto. A relação entre arte e tecnologia sempre é muito próxima, apesar de termos a noção do contrário. Por exemplo, este Van Gogh, que estão aqui a ver no algoritmo de transferência de estilos em tempo real. O trabalho dele, que é marcante, foi possível graças à química, que conseguiu começar a produzir tintas que podiam ser vendidas em lojas. E com isso, ele deu liberdade aos artistas para se focar na pintura, no desenvolvimento estético e não na parte de moer pigmentos para criar tintas. Por isso, arte e tecnologia estão de mãos dadas, até mesmo neste MOOC. Boa sessão para vocês todos.